Peguei, peguei um, peguei outro, é double kill, é double kill, peguei um meio, calma, outro meio, peguei outro meio, é o doido Salve, salve rapaziada, esse vídeo aqui, ele foi retirado lá do meu canal da Twitch, que é onde eu faço as lives, então quem quiser tá me acompanhando nas lives, é só me seguir lá, o link vai tá na descrição Olha os v****es entrando na sala, mané, não come uma, xó, xó, xó Peguei um aqui, peguei um ali, coloquei fang, né? Não, era mó que cucre Ok, let's go Bugou, 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 não para, bugou, não para, só dá, só dá, só dá É o cara moscando aqui sozinho ó Bora pegar esse otário, pega esse otário, pega esse otário já Pega esse otário, pega esse otário Peguei? Peguei um Peguei outro, é double kill, é double kill Vai quitando, vai quitando, quinta porra, quinta, quinta, quinta Campeão, tênis cast 30 reais Botaram um som? Botaram um som? Ainda? Bora, tirou a faca? Bota dele aí na live aí, mano É, tem que pegar dele aí É, tem que botar Galera, galera, a parada é a seguinte, ó A atividade que ele vai roxar, mas faz aquela bombinha na direita ali, o PDK Que eu te ensinei, que é aquela que eu te falei lá Vai roxar meio rápido aí, ó, o Pedro Sua Tá um show rápido Nada B Ih, tem dois na amarela Não, nada B Mano, não, é quadrado, bomba o quadrado, alguém, bomba o quadrado, bomba o quadrado Ué, fiz quadrado Amarela não abre, amarela não abre Ai, 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 ai Peguei quadrado, peguei quadrado Vai cair na amarela, vai cair na amarela Vamos ver outro quadrado Oh, vai não Volta, volta, volta Pode, pode, pode Um vivo Bomba o B aqui, mano Tá pro B, tá pro B Alfa lado, onde vida? Boa Boa, toma de zero aí, toma de zero aí Oh, 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 oh É, depois vai Salve drop Ok, let's go Correma 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 Ó, bomba o B aqui rápido B transforma mais forte Mano, bomba dois��, bomba o B aqui rápido Tem, 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 tem B comendo, B, tem, tem Tem, tem, tem Tem amarela também Um divida, um divida, um divida o leozinho Acho que eu vou lá na B Larguei e o barba chorar Passou? Não, eu não passo a gamano Vai ter o meio atrasado Até o meio atrasado Dá para marcar o meio Matei atrás do tanque da B, matei barbaço e galinha, galinha, pedrinha, pedrinha, pedrinha forte Matei um na base, meu caralho, tem B1, vindo B, vindo B B, B passando, deixa o ex, deixa o ex, deixa o ex, deixa o ex L, 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 papel, 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 um de vida Já comeu, já comeu, já comeu, pavela, pavela, pavela tá quebrada Ai, meu crânio, vetão, por que você é tão mal? Por que? Rápido agora, rapido agora, comeu lixeira com de vida, é, rapido Comeu amarela, tem B, tem B, tem B, tem B, tem B, tem Passou ele, passou ele, passou ele Amarela, tem amarela aqui, amarela aí Mas foi muito Marguei, dark blue da amarela Tá, amarela também www.함segraçou 아�lrã Peguei Vou somar papel aqui Pra dar de res. Tem presente, tem presente aqui já Carabati Abre tudo isso... se a gente estiver aqui, mano Ah, bom bom, bom bom Ah, um de vida, um de vida da Khanh Volta ao B, volta ao B, volta ao B Tem um B ainda Volte ao B aqui, cara, obrigado Tem um B ainda, ratea Quer isso, cara? A direita não tem mais nome não, né? Cara, ben study somehow Matei um cara o mano Aí a direita pega, viu? Tá comendo bem rápido do A A direita da direita Cuidado com o chato aí Amarela, amarela Tem traste caminhão do B Traste caminhão do B Bananeira Tem dois aqui, traste caminhão do B Bananeira tem um One life One life Amarela, matei amarela Passa ele, passa ele Pode rodar, pode rodar Vai acertar uma trima da bala de campeonato Tem que ir para o presidente Tinha um presidente Tem mais um L Boa PDK Boa Eu acho que vai cair da amarela com tudo agora Uns três caras no mínimo Vamos fazer uma bomba lá para matar eles Fiz bomba, fiz smoke e pega da pãe Bombei uma Nada Bombei outra Fiz outra só de sacanagem Nada bem, nada Tomei bomba no pé Meio, 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 meio Tomei bomba, meio, meio, meio Vamos saber, vamos saber Amarela, amarela Tocos, tocos Eu pirei tudo lá Ótimo Vai, tu vai te pôr, barbaixo Barbaixo, barbaixo Comeu, comeu barbaixo Acho que foi para o barbaixo para o meio Barbaixo, barbaixo, barbaixo Barbaixo Boa Boa Eu falei, eu falei Eu pirei Eu pirei Eu pirei Eu pirei Para mim, mano Eu tenho tanto desculpa Vira, vira, vira Acabou, acabou Ó, ganhou bomba reta todo santo round aqui, ó Bamei dois meios, bamei dois meios Vou pegar o barbaixo Não vai atrás Prazer, 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 prazer Prazer, 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 tem um, prazer Peguei o meio Calma Outro meio Peguei do meio É o do bem, provavelmente, hein Pra cima? É, é uma ba... Ele, 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 ele Toma aí bomba Outro DHP, PH Morre não, troca não Troca não Eu tô com um, mano O senhor segura, segura Dá pra passar, bom Passa a bau Passa a bau Pula, 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 pula Pega, pega, pega Pega, pega 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 Acabou, né? Mais um. Espera, espera, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Eles vão querer rushar, eles vão querer rushar. Aham. Deixa o bet, deixa o bet jogar. Ó, tem meio, um de vida meio, um de vida meio. Abombaram duas bases. Tem prozinho, tá? Eu vi prozinho. Pode ter lançado embaixo da amarela. Mano, os caras ganharam todas as smokes aqui, daqui a pouco eu volto lá. Gastaram três bombas pra base, mano. Eu acho que vai ter baixo da janela, tá? Vocês três vão meio. Tá, calma. Deixa o bet pegar esse primeiro, ver esses caras não voltarem. Nada embaixo da ponte, pra nossa base. Tô meio do meio, ali na estátua, mano. Tá, exato. Tá desmarcado, não tô vendo nada mesmo. Pega aí. Peguei meio. Meio, meio, meio. Ah, meio, meio. Voltou, mano. Tá de camira. Voltou. Tô com sete de vida, o cara. É, mano, vai, mano. Minha bomba acaba com o cara lá. Só você passa, PDK. Aham. Tem bomba baixinha, mano. Vem esse cara do prozinho aí, mano. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega. Tem meio ainda dentro do A. Calma, calma. Vou olhar B aqui. Vai botar P. É você mesmo. L, L. Tem um L. Vem, 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 vem. Vem pra verde, vem pra verde. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem que respeitar. 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 Eu tô falando. Seriedade. Quando a gente bota seriedade no barco. Juro. Quando você não tá estressadão. Olha que maneiro que é. Fim, fim, Dói. Fim. Não precisa falar mais nada, Dói. Não precisa falar mais nada, Dói. Cobra. Não precisa falar mais nada, Dói.